Música Olá pessoal, tudo bem? Filmar do vídeo do canal É... Estou fazendo aqui Filmar aqui o baba dos meninos aqui Filmar aqui o baba dos meninos aqui Filmar do vídeo do bairro Filmar do vídeo do vídeo E aí É, juizão, o tempo, caralho. Não, não. É, juizão, o tempo, caralho. Por favor, o tempo, você vai voltar. É nossa, é nossa, é nossa. É nossa, é nossa. É nossa, é nossa. 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 O que é que está perdendo? Moça, nós estamos perdendo. Moça, presta atenção, nós estamos perdendo. Tem que marcar lá em cima, tudo ou nada. Só o time, só o time, marcar lá em cima. Nós estamos perdendo. Vai marcar lá em cima. Vamos lá. Não volvendo. É uma coisa que eu vou te dar. É uma coisa que eu vou dar. É uma coisa que eu vou dar. Olha, olha. É uma coisa que você vai dar. É uma coisa que eu faria. Eu quero te dar uma coisa que eu vou dar para você. É uma coisa que eu vou dar o espaço aqui. Obrigado. 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 Oi pessoal, tudo bem? Aqui mais um do canal, vou fazer o vídeo aqui do babo dos meninos aqui, conversar aqui com o nosso amigo aqui. E aí, campeão, tudo bem? Tudo certo. Qual é o seu nome? Alessandro. Você é... Joga... Goleiro do Bahia. Goleiro do Bahia. Isso. Vai começar agora o jogo, é? Na verdade, a gente acabou de ganhar. Acabou, isso. Acabou de ganhar. 3x3. Isso. Eu vi o gol ali. Eu filmo o gol ali. Gol laço ali do rapaz ali. Isso. Só uma dúvida. Foi falta não, né? Não achei falta não. Foi falta não, né? Foi uma compara de jogo, acontece. Aham. É isso aí. Deve estar ver o tempo. Mente o outro time vai reclamar. Mas foi falta não. Mas não foi mesmo não. Não foi falta mesmo não. Viu? Eu vou te mandar as imagens aí. Valeu? Vou te mandar as imagens depois aí. Pronto. Valeu, jovem? Valeu. Valeu, obrigado, viu? Gente, Júnior. Oi. Boa trecão ali. Joga. E aí, jovem. Tudo bem? Vamos começar o jogo aí, né? Agora é o jogo de semifinal. Agora passaram os dois. Qual é o seu nome primeiro? Meu nome é José Marcos. Nosso amigo José Marcos aí. José Marcos, atento do Paraguaçu. E a gente acabou de vencer a semifinal. E nosso próximo adversário é o Bahia. O Bahia. Esse que terminou agora aí, né? Vamos ter aqui na quadra um Paraguaçu e Flamenguinho. Aham. Tá certo. Vamos fazer a cobertura aí. Valeu. Valeu, jovem. E aí? E aí, Marcos. E aí? Beleza? Isso aí. Tá namoralizado. Obrigado. E aí, Marcos. Eu puxei, tá lá, 51. Vem com as músicas. Ah, eu falei pior que ele vai cancelar, que eu não pari aí. Ô, com esses juízes aí, o jogo não vai pechar não. Esse jogo aí, com esses juízes aí não vai pechatar não. O café é o jogo. Aí, aí, lá. Olha o wide, o que tá jogando aí, mano? Ali é a Bahia pra mim. Ah, o que seca? Aí, aí. Aí. A gente jogou perto. Quem é? Quem é? Olha a folha de organização, ela tá... ...não lá... Essa marroqueira vai enxergar a polícia e dar um tapa e diz pra as... Pô tá aí, vai tereca, né. As polícia... Pra você, maré, tá aí. Eu fico mesmo, acrugado um fico rio, a gente vai cantar uma torrenta loa rio, A genteack Sportford, senão ali, mas não Ой! Ah! A gente vai, bom, não, Pode? Isso é um barradinho do Vai, vai, vai! Na verdade é o que não mediu, sabe? Ele é levado para a cozinha. Hummm... Beleza. Faz ruim.